Quando eu era prefeito, eu visitava as escolas, eu cansei de chegar em escola antes do diretor do aluno, chegava às 5, 5 e meia, 6 horas, e isso toda semana eu ia vir um, ia no outro, ia sempre, eu cheguei numa escola, eu me lembro que eu cheguei na escola na Malhada Grande, aí cheguei lá bem 3 horas da tarde, quando eu cheguei 3 horas, estavam botando os alunos para ir para cá, ela estava fechando, eu fiquei assim, esquisito, eu chamei para o diretor, mas por que 3 horas, 5 horas? Aí disse, não, porque está faltando energia, eu disse, mas por que tem energia com, não, porque não vai ter a merenda, porque não tem, mas a merenda não é com gás, não, assim, eu fiquei tão chateado de ir lá, porque assim, você pega um aluno, quer dizer, assim, eu já fui aluno, eu adorava, ele não é ideal ou não, né? Se já foi também, não tinha coisa melhor do mundo, não, porque assim, vai dar uma criança, não tem a noção, aí eu, pô, mas está aí, só para se dispensar, não, é porque faltou, é, eu sei que, mas não faço, assim, vários casos, assim, que se a gente não andar, o prefeito, o que eu consegui, na época, mesmo apesar das dificuldades, porque eu peguei um processo eleitoral, acho que todos vocês sabem, na eleição, e fui afastado, eu me lembro que no primeiro afastamento foi 40 dias, aí depois no segundo afastamento foi um ano, e ainda peguei no final um juiz que me, me, também me, não, ele fez, foi administrativo, foi administrativo, por conta de uma visita do DCM, isso é uma coisa assim, rapaz, faltando um mês, assim, fiquei até em dia, faltando um mês, que adiantava mais, assim, só por conta de uma visita, porque eu tinha colocado, assim, quando eu terminei a eleição, eu estava com uma folha super inchada, aí, o jeito é tirar uma parte dos contratados, por isso ele pegou, aí, mas eu consegui, ainda, uma, 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 eliminar, que, até eliminar aquele áudio, né, eu consegui uma eliminar, que retornei, assim, uns 10 dias depois, mas, assim, sempre, mas, nesse período de 4 anos que eu fiquei como prefeito, a coisa que eu tinha, não tô vendo, de fazer alguma coisa pra Santa Catarina, porque, mas, assim, ir de fazer, ir olhar, sabe, sempre eu ia pras construções, ia pros colégios, colégio é uma coisa, eu adoro ir pra colégio, assim, pra ver, assim, muita dificuldade, é, fardamento, uma coisa que não existia, que não, a prefeitura não, eu ainda passei, acho que eu dei 3 anos seguidos, fardamento, tudo direitinho, que é uma coisa, principalmente da educação, quando eu, só pra ter ideia, quando eu assumi, um professor, que, assim, eu acho que, eu lembro, um professor ganhava 360, o graduado, 360, era 10 reais, da diferença, eu acho que o último era 3, assim, 10, 20 reais, esse, um fórum, um pós-graduado, ganhava 20 reais, aí eu digo, aí eu imagino com a secretária, mas, qual é, qual é o sentido que um professor que eu tenho, que tu é um, que tu tá lá, um leigo, que não era leigo não, mas era quase que leigo, que dava aula e ganhava 20 reais, mas, eu disse, pô, vou me formar, vou atrás de melhorar o meu conhecimento por causa de 20 reais, aí, assim, esse negócio tá errado, aí, assim, mas por quê? Mas aí o prefeito também, ele dava muito incentivo, na época, de um incentivo de 100 reais, 150 reais, pra, na classe de mil professores, ele pegava 100 professores de deixa e dava 150 reais a mais, mas não era pra tu ensinar, não, certo? Não era pra tu melhorar teu ensino, não, era pra tu fazer a parte política, que eu achava, que eu achei, você achava, assim, pô, por que é que tem a política com, assim, educação com o pai, isso não tá errado, não, eu sei que quando chegou, mais ou menos, no maio, pegou a arrecadação que tinha no Fundef, aí, o que é que pode dar, eu sei que eu pulei de 380, acho que um foi pra 600, o outro foi pra 700, eu sei que eu fiz, claro, isso, 300 reais um pro outro, aí, aí, todo mundo quis, quis, assim, sentivo pra ir pra uma faculdade, pra melhorar o conhecimento, mas eu sei que é que eu fiz.